Neste domingo, a 13ª rodada do Campeonato Feminino Brasileiro foi fechado. Corinthians, que venceram o Atlético de 1 a 0 nesta manhã, retomou a liderança da competição nacional. Até agora, a equipe liderada pelo treinador Arthur Elias tem 10 vitórias, duas derrotas e apenas um empate no Brasileirão. Os Brabas, agora em primeiro lugar na tabela total de 31 pontos vencidos. A Ferrovia, por sua vez, ocupa o segundo lugar com 30 pontos logo depois, vem Palmeiras e Flamengo com 29 e 28 pontos, respectivamente. Corinthians, vale lembrar-se, acrescenta o maior saldo de gol no torneio, com 37 gols marcados veja a tabela de classificação completa abaixo. Os oito primeiros primeiros são classificados, enquanto os quatro últimos serão automaticamente rebaixados para a série 2024 a 2. O próximo compromisso de Brabas está programado para ocorrer nesta quarta-feira, 31 de maio. Na hora, Corinthians enfrenta Santos, em Vila Belmiro, para a quinta rodada do Campeonato Feminino Paulista, ponto por Brasileirão. Confira a classificação atualizada do Campeonato Feminino Brasileiro 2023 Brunial Classificação PGJV e DGP GCSG Coríntios 30 e 1-44-37-79-Rio-Ei-30-34-15-77-28-21-12-72-Santos-26-27-18-67-internacional-25-22-64-7-Cruzeiro-20-34-24-51-Grêmio-19-61-15-17-2-49-Santos-29-Santos-29-Santos-29-Santos-29-Santos-29-Santos-29-Santos-29-Santos-29-Santos-29-Santos-29-Santos-29-Santos-29-Santos-29-Santos-29-Santos-29-Santos-29-Santos-29-Santos-29-Santos-29-Santos-29 São Paulo-19-20-12-49-Rio-Brasília-16-14-5-41-11-Baía-23-26-3-3-3-3-1-312-Kinderman-1312.38-23-16-Ceará-71-66 Veja também. Todas as rodadas e mais informações da classificação brasileira do campeonato feminino na página especial com a tabela de competição. Veja os jogos da 13ª rodada das mulheres brasileiras 2023 jogos em 2-6-0-5. 20-23-19 horas Grêmio 1x0 Internacional 2.130 Flamengo 0x1 Palmeiras jogos em 2-7-0-5. 20-23-15 horas Ceará 1x6 Santos 15 horas Atlético PR 0x5 Cruise. 16 horas Ferrovia 1x0 São Paulo 18 horas Bahia 2x4 Havaí Jogos em 2-8-0-5. 20-23-11 horas Coríntios 1x0 Atlético MG 15 horas Brasília Real 3x0 Ariquema Real. 20-23-16-Ceará-71